São homens e mulheres que não mediram esforços para honrar esta terra de Rondon, digo, de Dante de Oliveira, que ficou conhecido internacionalmente por ser o autor da emenda das diretas já. Instituída através de resolução em 15 de janeiro de 2016, de autoria do deputado Wilson Santos, a comenda Dante de Oliveira é destinada a homenagear pessoas físicas e jurídicas que se destacaram nas áreas de direitos humanos, cidadania matogrossense e também da democracia. O ex-deputado federal e estadual, Gilnei Viana, fundou a Comissão de Direitos Humanos do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso. Você tem que homenagear aquelas pessoas que lutaram pelo povo de Mato Grosso, por essa terra, cidadania, e também aqueles que olharam para os mais humildes, para os mais sofridos. Dona Maria Benedita, como é conhecida, é mãe do ex-governador Dante de Oliveira. Ela lembra que, no início, ela e o pai do homem das diretas já não tinham intenção em apoiá-lo em sua carreira política. Ele se candidatou a vereador, nós não ajudamos nada, nada, e ele não se elegeu. Mas quando vimos que o ideal dele era lutar por Mato Grosso, pelo povo, então continuamos ajudando e, felizmente, ele chegou onde ele chegou, mas, infelizmente, foi portada no meio do caminho e que deixa uma saudade imensa para mim. O ex-senador, Antero Paes de Barros, é jornalista atuante em Mato Grosso. Lembra com emoção da trajetória do seu amigo Dante de Oliveira. Dante de Oliveira é o maior político da nossa geração. Nós não vamos ter nenhum político para concorrer com Dante de Oliveira. Dante foi o maior de todos. Então, recebeu uma homenagem que leva o nome do maior de todos. É uma homenagem muito grande da Assembleia Legislativa. Eu fico muito honrado. Ex-presidente do Poder Legislativo Estadual de Mato Grosso, Roberto França, é conhecido hoje como um comunicador. Ele destaca o trabalho do autor das diretas e reconhece que esta comenda traz à memória sua história política. O Dante foi um grande homem público, um grande prefeito, um extraordinário governador, gostava da política como ninguém e Mato Grosso se orgulha muito desse nome, que marcou a nível nacional as diretas já. Razão pela qual a honra de receber este título é muito maior ainda. Agradecendo à Assembleia Legislativa, ao deputado Wilson Santos, que propôs esta homenagem à nossa pessoa e aos demais que estão recebendo o título. E aquilo que eu disse, que o mais importante é homenagearmos as pessoas em vida, para que elas saibam do reconhecimento que está acontecendo do trabalho por elas realizado. Essa homenagem empreende-se ao trabalho que eu desenvolvi como presidente da Assembleia Legislativa e, na época, presidente da Constituinte de Mato Grosso. Autor da proposta que deu origem à resolução, o deputado Wilson Santos explicou os critérios que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso usa para escolher estas personalidades. Tem todo um olhar histórico, né? E há uma frase na história que eu gosto muito que diz quem olha para trás corre o risco de perder um olho e quem não olha vai perder os dois. Então nós estamos fazendo um olhar para trás, para os anos 60, 70, 80, num período importante da história nacional. E nada mais justo do que o Parlamento Estadual, representando a sociedade matriocense, prestar essas honrarias, essas homenagens a pessoas e instituições que nos ajudaram a atravessar aquela noite escura, difícil e termos hoje a democracia consolidada no Brasil.